Pois é pessoal, tudo bem? Saúde e paz para todo mundo. Retorno às aulas só com canja de galinha. É preciso pensar no possível retorno que o que está em jogo não são só as crianças. Todos os profissionais envolvidos, professores, coordenadores, diretores, merendeiras, pessoal da limpeza, enfim, todo mundo, além do aspecto da saúde física, apresenta o aspecto da saúde mental, psicológica. Não se pode esquecer que todos, depois de cada encontro presencial numa escola, voltam para suas casas com receio de serem potenciais transmissores da doença. É um estresse calado, silencioso e permanente que vai acontecer. Por conta disso, há uma necessidade premente da atenção dos gestores sobre a saúde física e mental de todos os profissionais envolvidos, além das crianças. O risco de um dos atores do processo levar o vírus para o ambiente escolar é o mesmo do vírus ser levado para casa depois de uma aula. Enfim, todos vivemos em regiões diferentes, num país continental, com multiplicidade de realidades, onde o vírus está circulando. Marcar uma data pontual para o retorno às aulas presenciais é uma aspiração, é um desejo, mas nesse momento não se pode afirmar com certeza de que é seguro e prudente para ninguém. Calma e canja de galinha, remédio de vó para os novos tempos. É isso por enquanto, mas amanhã é um novo dia.